Música 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 Tá legal hein? Tá legal, tá bom. Tá bonito, mostra atrás ali Opa, que é esse cara? No bom sentido é claro Tá lateral, de ladinho A outra lateral? De frente Bacana, bacana né? Deixa eu ver a ponte aqui Ponte não vai aí Tá bacana É Tá bonito O afinador não é incluso Música